E o meu de creio, e a minha mãe Mas assusta-me, cante uma canção com algum balanço Ah, ou do bem, me ama Não, qualquer coisa não existe Tenho uma dúzia de cocos tão bonitinhos, de lili, que achei melhor e virilirá. Um coquinho, coca, um cocos, eu já lição, pode, mas eu gosto de livrar. Eu não queria ser cuidadoso, mas faz.